Uma vez, Minas Gerais. Olha, na última sexta-feira, o Jornal da Alterosa mostrou o caso da pequena Isabel, de apenas seis anos, que tem paralisia cerebral, precisa de uma cadeira de rodas, mas já estava há dez meses na fila esperando uma nova, já que a dela tinha quebrado. Depois da matéria, teve gente que se solidarizou, e o resultado é esse que você vê agora. Stanley, nós viemos a Santa Luzia na semana passada para mostrar o drama do Getúlio, um pai que cuida sozinho de duas crianças com muita dificuldade, e que estava sofrendo ainda mais, porque a cadeira de rodas da filha de seis anos, que tem paralisia cerebral, quebrou no caminho para a escola. Veja como foi a nossa primeira visita. Mas como não tem asfalto, aí eu tombava ela e empurrava. Isso foi forçando, por quê? Por causa das pedras, buraco. Isso aqui forçava para trás, então vinha o peso dela, a cadeira bem inclinada e eu levando. Aí quebrou, né? Aí pegou e quebrou. Getúlio disse que há dez meses havia pedido uma nova cadeira de rodas no SUS, porque o encosto já estava velho e o freio quebrado. As autoridades não fazem nada para ajudar a gente, porque sabem que ela precisa da cadeira. Jamais vou lá pedir uma cadeira à toa. Pedir porque precisa. Aquele dia todos nós sofremos com este drama e hoje nós voltamos com um clima diferente para mostrar uma boa ação. O Wallace do projeto Gotas Salvadoras ficou sensibilizado, assistiu a nossa reportagem e decidiu ajudar. Ele conseguiu, ganhou uma cadeira de rodas para a criancinha. É uma cadeira de rodas que está usada, mas em bom estado. E o Wallace foi além, trouxe mais, trouxe uma cesta básica que vai ajudar muito também essa família. Wallace, o que mais te chamou a atenção nessa história? A necessidade do lar. A gente convive com o trabalho social, a gente vê a necessidade. E nós vimos o socorro que a família está precisando. Agradeço a Deus da condição de a gente poder ajudar. E estamos aqui para fazer o bem, ajudar aquele que precisa. Vamos chamar o Getúlio, então? Vamos bater aqui na porta. Olha quem está chegando aí, a Isabel, a nossa personagem principal dessa história. Vem aqui um pouquinho. Olha só o que o tio Wallace trouxe para você. Isabel, olha aqui que bacana. Cadeira nova. Ah, que legal. Isso que é o nosso resultado, esse sorriso no rosto. E para o pai, ver esse presente aqui chegando. Como é que fica o coração, como é que fica a perspectiva de agora em diante. Nossa, uma emoção muito grande, viu? Deus abençoa vocês, a Alterosa, essa equipe maravilhosa aí. Deus abençoa de verdade, viu? De coração. Vamos estrear a cadeira? Topa! Nossa, vai facilitar muito, porque fisioterapia, que ela tem que ir, né? Fisioterapia, fono, fono de óloga. Também a escola, né? Que ela estuda de 1 a 5,15. Então vai facilitar bastante para ela. Aqui, gente, a solidariedade vai se multiplicando. Olha que bacana. A cadeira que está quebrada e que não serve mais para Isabel vai ser levada pelo Wallace. Vai passar por uma reforma e outra criança vai ser ajudada. Nós estamos fazendo esse trabalho. A gente tem um trabalho com crianças com leucemia, epilepsia, crianças com autismo. A gente tem um trabalho com os cadeirantes, né? Então as pessoas podem ajudar o seguinte. Às vezes a pessoa tem uma cadeira em casa que ela não usa. Então o que ela pode fazer? Entrar em contato conosco, que as cadeiras vão servir, igual está servindo agora. É uma pessoa que não usava e está doando. Obrigado. Estou. Deus abençoa. Estou. Agora faça e oba! Oba! Aí! Oba! Oba! Lindeza, né? Valeu, viu, Estano? Um beijão nisso, Chicão! Amanhã tem mais, Minas Gerais. Um beijo para vocês. Fiquem todos com Deus. Valeu!